Mamãe, tem monstros pulando na minha cama! Cinco monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o zumbi e ele E disse, chega de monstros pulando na cama Quatro monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou a bruxa e ela disse Chega de monstros pulando na cama Três monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Joe chamou o vampiro e ele disse Chega de monstros pulando na cama Dois monstrinhos pulando na cama Dois monstrinhos pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça Coco chamou o lobisomem e ele disse Chega de monstros pulando na cama Um monstrinhos pulando na cama Um monstrinho pulando na cama Ele caiu e bateu a cabeça Bebê chamou o esqueleto e ele disse Chega de monstros pulando na cama Ah, parece que os monstrinhos saíram da minha cama Mamãe tenho medo do escuro Você não precisa ter medo do escuro É sua imaginação que te dá essa sensação Basta você pensar em algo que te faz bem Então você verá que está sim tudo bem Papai, eu tenho medo do escuro Papai, eu tenho medo do escuro Fica comigo Papai, eu tenho medo do escuro Medo do escuro, medo do escuro Papai, eu tenho medo do escuro Fica cômico Você não precisa ter medo do escuro É sua imaginação que te dá essa sensação Basta você pensar em algo que te faz bem E então você verá que está sim tudo bem Eu não tenho mais medo do escuro Medo do escuro, medo do escuro Eu não tenho mais medo do escuro Sei que estou seguro Eu não tenho mais medo do escuro Medo do escuro, medo do escuro Eu não tenho mais medo do escuro Sei que estou seguro Você é tão corajoso Estou tão orgulhoso É só se acalmar Que o medo vai passar Eu fico tão feliz Você está de parabéns Agora vai dormir em paz e super bem também Quando os brinquedos ganham vida Senhor Púper e sua esposa Pulam do armário e fazem caras assustadoras Quando os brinquedos ganham vida Senhor Púper e sua esposa Pulam do armário e fazem caras assustadoras Pú, 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 pulipu, pulipu E olha que da hora Eles colocam a língua pra fora E olha que da hora Eles colocam a língua pra fora Tenho certeza que eles ganham vida e dão até uma volta Pela mesa de jantar fazendo caras assustadoras Tenho certeza que eles ganham vida e dão até uma volta Pela mesa de jantar fazendo caras assustadoras E olha que da hora, eles colocam a língua pra fora E olha que da hora, eles colocam a língua pra fora Isso soa esquisito, será que são de uma dorminha? Que ficam por aí só assustando os brinquedinhos Isso soa esquisito, será que são de uma dorminha? Que ficam por aí só assustando os brinquedinhos E olha que da hora, eles colocam a língua pra fora E olha que da hora, eles colocam a língua pra fora E aí, onde estão todos? Eu não sei, vamos procurá-los Dedo zumbi, dedo zumbi, onde está você? Aqui estou, aqui estou, bu-bu-bu Dedo zumbi, dedo zumbi, onde está você? Aqui estou, aqui estou, bu-bu-bu Dedo esqueleto, dedo esqueleto Onde está você? Aqui estou, aqui estou Bú, bú, bú Dedo esqueleto, dedo esqueleto Onde está você? Aqui estou, aqui estou Bú, bú, bú Dedo de monstro, dedo de monstro Onde está você? Aqui estou, aqui estou, bu, bu, bu Dedo de monstro, dedo de monstro Onde está você? Aqui estou, aqui estou, bu, bu, bu Dedo de bruxa, dedo de bruxa Onde está você? Aqui estou, aqui estou, bu, bu, bu Dedo de bruxa, dedo de bruxa Onde está você? Aqui estou, aqui estou, bu, bu, bu Dedos fantasmas, dedos fantasmas, onde estão vocês? Aqui estamos, aqui estamos, bu, bu, bu Dedos fantasmas, dedos fantasmas, onde estão vocês? Aqui estamos, aqui estamos, bu, bu, bu Feliz Halloween a todos Ei monstros, vamos todos embarcar no passeio de monstros O passeio de monstros faz bu-bu-bu, bu-bu-bu, bu-bu-bu O passeio de monstros faz bu-bu-bu, por toda a cidade Ei zumbi, suba a bordo, o zumbi no ônibus faz grau-grau-grau Grau-grau-grau, grau-grau-grau O zumbi no ônibus faz grau-grau-grau-grau Por toda a cidade Olha lá, é uma bruxa! Vem com a gente! A bruxa vai voar na sua vassoura Na vassoura, na vassoura A bruxa vai voar na sua vassoura Por toda a cidade Senhor lobisomem, espero que você não morda O lobisomem no ônibus, rosna e rosna Rosna e rosna, rosna e rosna O lobisomem no ônibus, rosna e rosna Por toda a cidade Aquela múmia precisa de uma carona A múmia no ônibus está sentada Está sentada, está sentada A múmia no ônibus está sentada Por toda a cidade Quase que não te vi aí, senhor fantasma O fantasma no ônibus Flutuando, flutuando Flutuando O fantasma no ônibus Flutuando Por toda a cidade Este aí parece que está com fome Venha, senhor vampiro O vampiro no ônibus Morde, morde, morde Morde, morde, morde Morde, morde, morde O vampiro no ônibus Morde, morde, morde Por toda a cidade O Jack da Lanterna faz Pisca, pisca, pisca Pisca, pisca, pisca Pisca, pisca, pisca O Jack da Lanterna faz Pisca, pisca, pisca Por toda a cidade Ei monstros, vamos todos embarcar no Monster Ride Foi divertido Ah, pra onde foram as guloseimas? Eu tinha guardado bem aqui Tenho certeza que foi um deles Ou eles Ou eles Quem pegou os doces Não foram só alguns Quem pegou os doces Eu vou te encontrar Estávamos na sala E todos estavam ali Eu só fui pra cozinha Pra ter uma mordidinha Eu sei que foi você Ou você Ou você Ou você Eu vou saber quem foi Quando eu tiver uma pista Quem pegou os doces Quem pegou os doces Balinhas de várias cores Quem pegou os doces Eu vou te encontrar O que é isso? É uma pista? Deixe-me ver Estavam embrulhados pra presente os docinhos Eu estava esperando Eu estava esperando Eu estava esperando para quando fossem abertos Eu sei que foi você Ou você Ou você Ou você Eu vou saber quem foi Quando eu tiver uma pista Quem pegou os doces Estavam bem aqui Quem pegou os doces Eu vou te encontrar Olha Olha Há um rastro de papel aqui Vamos seguir Está indo para o porão Olha só o que eu achei Aqui estão os docinhos Que haviam sumido Eu sei que foi você Ou você Ou você Ou você Eu vou saber quem foi Quando eu tiver uma pista Quem pegou os doces Eu sei que tem uma pista Quem pegou os doces Eu sei que foi você Nós pegamos os doces Mas vamos devolver Nós pegamos os doces Lamentamos que fizemos isso com vocês Esse mistério está resolvido Vejo vocês na próxima Halloween chegou A fogueira está queimando Crack, crack, crack A sombra está dançando Lick, lack, lack As abóboras sorrindo Atrás de você Meia-noite está chegando Tic, toc, tac É Halloween É Halloween Ha, 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 ha Noite de Halloween É Halloween É Halloween Ha, 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 ha Noite de Halloween Oh, cuidado! Os fantasmas e monstros Estão por toda parte! Os zumbis rondando Rondando, rondando, rondando Lobis homens uivando Uivando, uivando A bruxa está carrancuda A bruxa está carrancuda Carrancuda Monstros rosnando Rosnando, rosnando É Halloween É Halloween É Halloween Ha, 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 ha Noite de Halloween Vamos encontrar um lugar seguro para nos esconder A fogueira está queimando Crack, crack, crack A sombra está dançando Lick, lac, lac As zumbóboras sorrindo Atrás de você Meia-noite está chegando Tic-tac-tac É Halloween É Halloween Ha, 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 ha Noite de Halloween É Halloween É Halloween Ha, 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 ha Noite de Halloween É hora de voltar para casa Vejo você no próximo dia das bruxas Até mais Zumbi, zumbi Zumbi, zumbi, zumbi Onde está você? Onde está você? Estou andando aqui e ali Para assustar e rir Ha, ha, ha Ha, ha, ha Vampiro, vampiro, vampiro Vampiro, vampiro, vampiro Onde está você? Onde está você? Estou me escondendo Mas quero estar mordendo Ha, 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 ha Ha, 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 ha Lobisomem, lobisomem Onde está você? Onde está você? Estou caminhando a noite Astustando todo mundo Ha, ha, ha Ha, ha, ha Esqueleto Esqueleto Onde está você? Onde está você? Estou sozinho a vagar Com meus ossos a batucar Ha, ha, ha Ha, ha, ha Fantasminhas Fantasminhas Onde estão vocês? Onde estão vocês? Estamos votando E a todos assustando Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Bebê tubarão Bú, 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 bú Bebê tubarão Bú, 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 bú Bebê tubarão Bú, 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 bú Bebê tubarão Tubarão, zumbi, bu, 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 bu Tubarão, esqueleto, bu, bu, bu Tuarão esqueleto Tuarão esqueleto Frankenstein tubarão Tuarão monstro Vamos assustar Bububu! Vamos assustar! Está com medo Bububu! Está com medo Bububu! Está com medo Bububu! Você está com medo? Nos divertimos Bububu! Nos divertimos Bububu! Nos divertimos Bububu! Nos divertimos! É o fim Bububu! Bebe Tubarão Bububu! Bebe Tubarão Bububu! Bebe Tubarão! Viu? Viuosterous Ahahahahahahah Alguém está aí? Tenho certeza que alguém está se escondendo em algum lugar? Acho que é hora de sair. Bubu Picabu Assustei você, me assustei também E cabu assustador Bubu Picabu Assustei você, me assustei também E cabu assustador Posso me esconder embaixo da cama Posso me esconder atrás das cortinas E quando você entrar na sala Você vai tremer de medo Bubu Picabu Bubu Picabu Assustei você, me assustei também E cabu assustador Bubu Picabu Bubu Picabu Assustei você, me assustei também E cabu assustador Posso estar dentro dos lençóis Posso ouvir os seus pezinhos Quando você entrar na sala Seu coração vai bater mais forte Posso me esconder atrás da porta Posso pisar sem fazer barulho Mas quando você entrar na sala Mas quando você entrar na sala Você vai levar um susto Vamos lá Bubu Picabu Bubu Picabu Assustei você, me assustei também E cabu assustador Bubu Picabu Bubu Picabu Assustei você, me assustei também, Peekaboo assustador! Boa pra mim, não dê pra ninguém, Se mexa aí, requebre também, Essa é a love of Frankenstein! The song of Frankenstein! Eu não sei bem mais o que já tem, Dois pra lá e dois pra cá, Essa é a love of Frankenstein! The song of Frankenstein! É assim! The song of Frankenstein! The song of Frankenstein! O才 das Frankenstein! O才 das Frankenstein! O才 das Frankenstein! Donaça do Frankenstein Como você tem? Se sinto muito bem Quando passo a passo Donaça do Frankenstein Donaça do Frankenstein Ucha, 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 ucha Acorda o esqueleto, bota pra quebrar Não tem a ver, agora é só dançar Passar, donaça do Frankenstein 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 Se joga! Se joga! Se inscreva no canal Papai, cadê você? Cadê você? Cadê você? Achou! Achou! Mamãe, cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu amo brincar de esconde, esconde Eu rio muito quando te encontro Vamos brincar de novo, eu vou contar Um, dois, três, quatro Não vale olhar! Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Coco, Coco, cadê você? Cadê você? Cadê você? Achou! Achou! Joey, cadê você? Cadê você? Cadê você? Achou! Eu amo brincar de esconde, esconde Eu rio muito quando te encontro Vamos brincar de novo, eu vou contar Um, dois, três, quatro Não vale olhar! Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vovô, cadê você? Cadê você? Cadê você? Vovô, cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Achou! Eu amo brincar, te esconde, esconde Eu rio muito quando te encontro Vamos brincar de novo, eu vou contar Se liga na batida do Halloween, Halloween, Halloween Bata os seus pés assustadores, bata os pés, bata os pés Pelas ruas pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo Pegando muitos docinhos, docinhos, docinhos Liga na batida do Halloween, bata os pés, bata os pés Pelas ruas pra cima e pra baixo, pegando muitos docinhos Faça o groove da noite, a dança do Halloween Faça o groove da noite, a dança do Halloween Vamos fazer o Drácula Bem, 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 bem Deixe seus braços pendurados, pendurados, pendurados Suas presas assustadoras, presas, 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 presas Junto com a gangue dos mortos vivos Gangue, 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 gangue Te liga na batida do Halloween Bata os pés, bata os pés Pelas ruas, pra cima e pra baixo Pegando muitos docinhos Faça o groove da noite, a dança do Halloween Faça o groove da noite, a dança do Halloween Ouça o groove da abombra Groove, 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 groove Deixe seu corpo se mexer Mexer, 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 mexer Prema e agite pra provar Provar, 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 provar Os zumbis vão aprovar Aprovar, aprovar Se liga na batida do Halloween Bata os pés, bata os pés Pelas ruas, pra cima e pra baixo Pegando muitos docinhos Faça o groove da noite, a dança do Halloween Faça o groove da noite, a dança do Halloween Faça a dança do lobisomem Lobisomem, lobisomem Ouça seus dentes ranger, ranger Ranger, 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 ranger Vai ser um grande sucesso Grande sucesso, grande sucesso Colocando todos a dançar A dançar, a dançar Se liga na batida do Halloween Bata os pés, bata os pés Pelas ruas, pra cima e pra baixo Pegando muitos docinhos Faça o groove da noite, a dança do Halloween Faça o groove da noite, a dança do Halloween Eu sou uma fruta, rosa morango é o meu nome Nós somos o sorvete, nós Somos o sorvete, nós Somos o sorvete, o meu nome Eu sou branco de gosto, leve banilha É o meu nome Nós somos o sorvete, nós Somos o sorvete, nós Somos o sorvete, o meu nome Somos o sorvete, o meu nome Eu sou preto e elegante Chocolate é o meu nome Nós somos o sorvete, nós Somos o sorvete, nós Somos o sorvete Chocolate é o meu nome Eu sou azul, doce, azedo, Mirtilo é o meu nome Nós somos o sorvete, nós Somos o sorvete, nós Somos o sorvete, Mirtilo é o meu nome Eu sou fofa, cheia de cookie Cookie é o meu nome Nós somos o sorvete, nós Somos o sorvete, nós Somos o sorvete, cookie é o meu nome Eu sou doce e salgado E nozes é o meu nome Nós somos o sorvete, nós Somos o sorvete, nós Somos o sorvete, e nozes é o meu nome Nós somos o sorvete, nós Somos o sorvete, nós Somos o sorvete, nós Esse é o meu nome Olha! Uma aranha! Legal! Não é fofa? Não é fofa não! Assustadora! A dona aranha subiu na bica d'água Veio a chuva forte e a derrubou O sol já vem surgindo e secou a chuva E a dona aranha continua a subir Não sei! Meio que me dá muito medo! Mas ela está só subindo! Ela gosta disso! Olha! A dona aranha subiu pela porta Veio a chuva forte e a derrubou O sol já vem surgindo e secou a chuva E a dona aranha continua a subir Talvez ela não seja tão assustadora Ah! Vamos! Fala! Ela é fofa! Ela é fofa! Ela é fofa! A dona aranha subiu pela árvore Veio a chuva forte e a derrubou O sol já vem surgindo e secou a chuva E a dona aranha continua a subir Eu acho que você gosta dela Não gosta? Bom! Pode dizer que ela está subindo em mim A dona aranha subiu na bica d'água Veio a chuva forte e a derrubou O sol já vem surgindo e secou a chuva E a dona aranha continua a subir Você é fofa, dona aranha! Aranha, você quer ser minha amiga? Johnny, Johnny Onde se escondeu não posso ver Eu sei que não foi muito longe Atrás do sofá achei você Mamãe, mamãe Onde se escondeu não posso ver Deixe-me ver as cortinas Querida mamãe, achei você Papai, papai Papai, papai Onde se escondeu não posso ver Deixe-me ver as cortinas Achamos você Achamos você Achamos você Crianças, crianças Onde se escondeu não posso ver Onde se escondeu não podemos ver Vamos procurar Atrás do carro Com o bebê Achamos você Achamos vocês Bugs, 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 insetos rastejantes Lá em cima no teto Lá em cima no teto e embaixo dos tapetes Insetos São bichinhos bem pequenos Alguns voam no ar, outros rastejam pelo chão Eles me fazem Atchim, atchim, atchim Espirra Atchim, atchim O dia todo Atchim, atchim Fico com medo Atchim, atchim Eles me fazem Atchim, atchim Espirra Atchim, atchim O dia todo Atchim, atchim Fico com medo Atchim, atchim Bugs, bugs, bugs Insetos rastejantes Lá em cima no teto e embaixo dos tapetes Insetos São bichinhos bem pequenos Alguns voam no ar, outros rastejam pelo chão Eles nos fazem Atchim, atchim Espirra Atchim, atchim O dia todo Atchim, atchim Fico com medo Atchim, atchim Eles me fazem Atchim, atchim Espirra Atchim, atchim O dia todo Atchim, atchim Fico com medo Atchim, atchim Bugs, bugs, bugs Insetos rastejantes Lá em cima no teto e embaixo dos tapetes Insetos São bichinhos bem pequenos Alguns voam ao no ar, outros rastejam pelo chão Eles nos fazem Atchim, atchim Espirra Atchim, atchim O dia todo Atchim, atchim Fico com medo Atchim, atchim Eles me fazem Atchim, atchim Espirra Atchim, atchim O dia todo Atchim, atchim Fico com medo Atchim, atchim Atchim, atchim Mamãe Eu fiz totói Deixa eu fazer um curativo aí E vai ficar novinho Mamãe, cuida todo dia de mim Seu beijo vai curar o meu totói E o seu presente é mais um beijo Agora volte a brincar Tó, tói Eu fiz um totói Tó, tói Tó, tói Eu fiz um totói Deixe-me limpar para você E vai ficar novinho Tó, tói Cuida todo dia de mim Seu abraço vai curar meu totói Um abraço pra te dar mais sorte Agora volte a brincar Tó, tói Eu fiz um totói Papai Eu fiz um totói Me deixe fazer um curativo aí E vai ficar como o novo Papai, cuida todo dia de mim Seu beijo vai curar o meu totói E o seu presente é mais um beijo Agora volte a brincar Agora volte a brincar Tó, tói Eu fiz um totói Cocô Eu fiz um totói Deixe-me limpar para você E vai ficar novinho E vai ficar novinho Cocô Cocô Cuida todo dia de mim Seu abraço vai curar o meu totói Dói Dói Um abraço pra te dar mais sorte Agora volte a brincar Tô, tói Tô, tói Tô, tói Tô, tói Mamãe Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Somos tubarões felizes Bebê tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Somos tubarões felizes Irmão tubarão, irmão tubarão Irmão tubarão, irmão tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão Somos tubarões, bebê Irmão tubarão, irmão tubarão Irmão tubarão, irmão tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão Somos tubarões felizes Bebê tubarão, bebê tubarão Somos tubarões felizes Bebê tubarão, bebê tubarão Somos tubarões felizes Era uma vez havia uma garotinha Que vivia com sua mãe perto da floresta Usava uma capa vermelha com um capuz vermelho O nome dela era chapéuzinho vermelho Eu fiz um bolo, disse a mãe dela um dia Leve para a vovó querida Mas não tenha o caminho para a casa da vovó Não se desvida a trilhar Chapéuzinho vermelho partiu pela floresta com um cesto em suas mãos Ela parou para pegar algumas flores no caminho E um lobo a viu por acaso O lobo a pergunta Ei garotinha, onde vocês saindo agora? Para a casa da vovó No meio da floresta O lobo teve uma má ideia O lobo correu rápido para a casa na floresta E toc, toc, tocou na porta Quando a porta se abriu O lobo soltou bem rápido E amarrou a pobre vovó O lobo se enfiou nos lençóis Apertados vestindo o manto da vovó Quando a chapéuzinho chegou Bateu na porta Vem a minha querida e falou Que voz profunda vovó você tem? É melhor pra cumprimentá-la Que grandes olhos vovó você tem? É melhor para te ver Que grandes mãos vovó você tem? É melhor pra te abraçar Que grandes dentes vovó você tem? É melhor pra te comer O chapéuzinho vermelho saldou para longe Enganada pelo lobo não mais Um cortador de madeira ouviu gritar E entrou logo pela porta Com sua força derrubou o lombo E salvou a chapéuzinho Então ele e a vovó e a chapéuzinho Comeram o bolo da floresta Velho McDonald tem uma fazenda Ia ia iô E nessa fazenda tem umas vacas Ia ia iô Era mubu aqui, era mubu ali Mubu aqui, mubu ali, todo lugar mubu O velho McDonald tem uma fazenda Ia ia iô Velho McDonald tem uma fazenda Ia ia iô E nessa fazenda tem uns porcos Ia ia iô Era oi oi aqui, era oi oi ali Oi aqui, oi ali, todo lugar Oi oi Velho McDonald tem uma fazenda Ia ia iô Velho McDonald tem uma fazenda Ia ia iô E nessa fazenda tem uns patos Ia ia iô Era coa coa aqui, era coa coa ali Coa aqui, coa ali, todo lugar Coa coa Velho McDonald tem uma fazenda Ia ia iô O velho McDonald tem uma fazenda Ia ia iô E nessa fazenda tem cavalos Ia ia iô Era nem, nem aqui, era nem, nem ali Nem aqui, nem além, todo lugar Nem, nem Velho McDonald tem uma fazenda Ia ia iô Velho McDonald tem uma fazenda Ia i íô Era pra beck, era pra belly Peg, belly, todo lugar Veja Velho McDonald tem uma fazenda Ia i ia iô Velho McDonald tem uma fazenda Ia i iô E nessa fazenda tem umas galinhas Ia, ia, ia Era popo aqui, era popoli Poke, pole, todo lugar Popo, vale o Mc Donald Tem uma fazenda Ia, ia, ia Uma vez viviam três ursos pardos Em uma casa na floresta Papai urso, mamãe urso e bebê urso Sentaram pra comer seu pingar Muito quente! Nós não, papai urso, vamos caminhar pela floresta Foi quando a Caixinhos Dourados apareceu E encontrou a casa na floresta Toc, 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 sem resposta então Caixinhos entrou na cozinha Hum, cheiro bom! Ela agarrou a colher Embora não tivesse permissão O mingau do papai urso, quente demais O mingau da mamãe urso, frio demais O mingau do papai urso, na medida certa Na medida certa, na medida certa Depois que Caixinhos se encheu Ela sentiu preguiça e cansazou Na sala ela espinhou Cadeiras de três tamanhos diferentes Elas pareciam muito convidativas Então pensou experimentá-las A cadeira do papai urso dura demais A cadeira do mamãe urso macia demais A cadeira do bebê urso, na medida certa Na medida certa, na medida certa Assim que a Caixinhos se acomodou A cadeira quebrou em pedaços Caixinhos subiu as escadas e encontrou Três lindas camas pra dormir As camas estavam bem convidativas Mas então a cama do papai testou A cadeira do papai urso dura demais A cama da mamãe urso macia demais A cama do bebê urso, na medida certa Na medida certa, na medida certa A Caixinhos logo adormeceu E os três ursos voltaram pra casa Assim que eles entraram eles já sabiam Que não estavam a sós Hum, alguém comeu do meu mingau Os meu papai Alguém comeu do meu mingau Disse a mamãe Alguém comeu do meu mingau Chorou o bebê E eles comeram tudo, comeram tudo Eles entraram na sala de estar E o que acha que eles notaram? Alguém sentou na minha cadeira Os meu papai Alguém sentou na minha cadeira Disse a mamãe Alguém sentou na minha cadeira Chorou o bebê E eles quebraram tudo, quebraram tudo Lá em cima no quarto agora O que acha que eles notaram? Hum, alguém deitou na minha cama Os meu papai Alguém deitou na minha cama Disse a mamãe Alguém deitou na minha cama Chorou o bebê E ela ainda está aqui, ainda está aqui Caixinhos dourados acordou e viu Três ursos olhando para ela Ela gritou Socorro! E pulou da cama Fugiu correndo bem depressa Desceu as escadas e passou pela porta Caixinhos e foi pra sempre Nossos três ursos coçaram suas cabeças Consertaram a cadeira e arrumaram as camas Se sentaram pra comer o mingau E essa é a história dos três ursos